Oi, tô chegando pra mostrar pra vocês, neste vídeo, as minhas comprinhas de beleza de Júnior. Sim, Júnior foi um mês muito propício pra fazer comprinhas, não que as outras vezes não tenham sido, né, propícios e auspiciosos, porque andei comprando algumas coisas assim, vocês têm visto, mas esse mês eu fiz aqueles achados maravilhosos de beleza com um preço muito bom, baratinhos, BBBs, e eu achei que valia a pena fazer um vídeo só com eles. Quer saber o que eu comprei pra cuidar da beleza? Então, vem comigo! Eu separei, pra não esquecer de nada, tudo nessa minha sacola da época cosméticas. E isso quer dizer que tem bastante coisa, tá? Então, vou começar com coisas de cabelo, que eu sei que vocês gostam muito de saber. Inclusive, um dos produtos eu já mostrei num vídeo, que eu vou largar aqui em cima, com produtos bons, bonitos e baratos, que eu amo, recomendo super, que é o Esfoliante Capilar Boost de Crescimento de Monange. Gente, eu comprei esse produto porque eu vi a Cássia Marinho dando dica no canal dela, e eu já tinha visto ele há muito tempo na farmácia, na loja que eu faço compra de cosméticos e tal, só que aí, de repente, ele sumiu. E quando eu fui atrás dele, disseram, ah, de repente, muita gente começou a procurar esse produto e a gente realmente não consegue manter ele em estoque, porque ele chega e ia acabar logo. Aí eu fiquei assim, poxa, será que não vai rolar? Procurei na net, achei no Mercado Livre e comprei, foi R$13, e ele é simplesmente maravilhoso, sério. É um esfoliante pra você passar no couro cabeludo, ele ajuda, né, a melhorar a circulação, retirar resíduos de produtos que podem estar ali já acumulados um tempo. E aquilo, o shampoo limpa, mas às vezes o shampoo não consegue limpar tão bem assim pra oxigenar o couro cabeludo. Então é legal pra quem tem interesse de que o cabelo cresça, pelo menos uma vez ao mês, aí você fazer uma lavagem um pouco mais intensa pra retirar esses resíduos. Eu amei, amei, amei isso aqui. Ele realmente limpa muito bem o cabelo. E aí, quando você passa, ainda dá uma geladinha ali quando você vai, né, massajar pra enxaguar, e aí quando você passa o shampoo, gente, o resultado do shampoo é muito diferente do que o resultado normal, sabe? Parece que o shampoo ganha força, assim, pra agir, fica, sério, é muito louco. Eu usei ele num dia que eu usei a linha Patauá, e a linha Patauá é uma linha que tem um desempenho muito bom no meu cabelo, mas junto com esse esfoliante ficou ainda melhor, sabe? Parece que eu tinha turbinado a máscara e os produtos, principalmente o shampoo, de tão bom que ficou. Então eu gostei e deixo aqui a dica pra vocês, tá? Do esfoliante capilar, boost de crescimento da Monange. Ele tem argila verde, alecrim e barbosa. Aí, outro produto legal que eu comprei esse mês pra cuidar dos cabelos foi esse restaurador de pontas da linha Detox Daniele Gold. Ele é um produto que você aplica só nas pontinhas do cabelo no dia que você lava, antes de finalizar. E ele promete ajudar a reparar essas pontas e regular isso, né? É bom pra quem tem o couro cabeludo mais oleoso e as pontas mais secas. Então ele promete dar uma nivelada e fazer com que o seu cabelo fique bonito por igual. Tenho usado e tenho gostado, né, dele. Ele realmente deixa as pontinhas mais maleáveis, com um toquinho mais suave, né? Tira aquela aspereza. Não foi caro, foi acho que 15 reais, vem 50 gramas. E é um produto que basicamente você só vai usar realmente quando você for lavar o cabelo, né? Então é bem legal, ele não pesa, tem ação antifreeze e proteção térmica. Então curti, tá? E recomendo aí pra vocês. Aí, saindo da parte de cabelo, vamos pra unhas. Eu sei que vocês também amam falar de esmalte, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui alguns esmaltes que eu comprei, tá? Primeiro os que eu comprei na perfumaria, depois os que eu comprei na Avon. Na perfumaria eu comprei algumas das novas cores dos esmaltes da Impala, tá? Eu comprei... Eu não sei se eu comprei esse ou se eu ganhei. Ai, agora fiquei na dúvida. Mas eu acho que eu comprei. Eu comprei o Dádiva, tá? Que é um rosinha bem bonito. Comprei o verdinho, né? O Floressa, que é um verde bem botega, que tá na moda. Aí comprei o Admire, que já é um rosa um pouco mais encorpado. E comprei o que eu tô usando agora, né? Que é o Amor Profundo, que é um tom de vermelho e rosado, ó. Essa cor. Essa cor é linda, gente. Muito, muito, muito linda, ó. Perfeita, assim. Aí eu comprei, acho que eu paguei três e pouquinho em cada um deles, tá? Tava na promo. Aí eu também comprei dois da Colorama, né? Um dessa nova linha deles, em homenagem à Disney. Que eu achei esse verde lindo. Eu vi a Carol Pinheiro usando e eu achei, nossa, muito diferente. Eu vejo meio chã, assim. Aí comprei. É o Passeio na Ola do Rio. Esse daqui, acho que foi uns cinco e pouco. E aí eu comprei esse daqui, que é o Noite Quente. Que eu usei nos pés e também amei. Aí comprei da Risqué. Esse daqui da coleção Deusas Inspiradoras. Inspiração Divina. Eu fiquei babando nesse esmalte desde que eu vi em dezembro a Nina. A Nina Secret usando na unha. E aí eu já vi outras pessoas no Instagram usando. Porque assim, nossa, que cor linda. Eu vou comprar. E ele tem uma cobertura muito boa. Aí comprei. Acho que vai ser o próximo esmalte que eu vou usar. Foi quatro e pouco. Quatro e vinte, ó. Aí na Avon eu comprei dois esmaltes. Eu comprei muitas coisas na Avon nos últimos tempos. E comprei dois esmaltes recentemente. Um da coleção recente deles, né? Que é a Magic Crystal. Que é um esmalte que promete um efeito meio perolado, meio duochrome, assim. Que é esse daqui. A cor se chama Pedra do Amor. Olha que cor linda. É a mesma cor, gente, da embalagem do Luna. Do Luna, não. Do Ilia. De Natura. Sabe? Aquele rosa, rosa gold. É. E tava na promoção. Saiu por quatro reais. Três e noventa e nove. Aí comprei também mais um tom de verde. Que tá no tom de verde aqui. Que eu tô na dúvida se ele é parecido com o outro. Que é o sorvete de pistache. Eu acho que ele é parecido com esse daqui. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu pedi esse daqui na revista primeiro e esqueci que eu tinha pedido ele e acabei comprando esse. Mas eles são idênticos, tá? Então, se você não achar esse daqui, você pode comprar esse daqui. E se você não receber esse daqui, você pode comprar esse daqui. Né? Que são bem idênticos. Bem idênticos mesmo. Aí, comprei também na dona Avon vários, vários, vários lápis. Por quê? Eu comentei até isso com vocês em algum vídeo. Não sei se foi no vídeo de favoritos de junho ou foi alguma coisa. Que eu tava olhando a revista da Avon, né? E a revista tá cheia de novidades. E eu tava querendo comprar algumas coisas de maquiagem. Porque tem muito tempo que eu não compro maquiagem, gente. Acho que tem quase dois anos que eu não compro maquiagem. E aí, eu parei e pensei, gente. Eu não vou comprar batom porque eu saio de máscara, vivo de máscara e já tenho batom suficiente. Base eu não preciso porque eu reduzi todas as bases que eu tinha. Eu dei, joguei fora. Fiquei só com três, né? Na verdade, duas e meia. Porque uma já tá, tipo, no final. Pó. Não preciso. E, na verdade, as únicas coisas que realmente eu foco na minha maquiagem e que eu tenho dado prioridade pra comprar é corretivo. Ih, eu comprei um corretivo também, mas esqueci de pegar. Mas eu comprei um corretivo da Avon. E sombra e lápis. Eu tenho feito muito delineado. Então, vou investir em lápis. E a Avon tá com muitas linhas de lápis colorido. De tudo que é tom, de tudo que é gosto. Que vocês imaginarem. E aí, eu peguei primeiro dois da linha deles, color trend, que são lápis duro. Que tá pra você usar tanto nos olhos quanto na boca. Peguei esses dois aqui primeiro. Que é o laranja, né? Qual é o nome dele certinho, gente? Calma. Não sei, mas é aqui. É o laranjinha. E ele fica lindo nos olhos. Porque ele fica um tom de laranja mais queimado, meio coral, sabe? E é muito fácil de esfumar. Você consegue esfumar muito, muito fácil. Gente, muito macio. Aí, peguei ele. E peguei o marrom, tá? Também pra usar nos lápis, pra fazer contorno e passar batom nude, né? Dar um efeito. Ou nos olhos. Foi R$8, tá? R$7,99. Aí, peguei da outra linha, né? Da linha Pride. Mas outros dois. Esse daqui é um laranja neon. Mais forte do que aquele laranja. Aquele laranja de lá, ele é um pouco mais quente. Fica um pouco mais coral. Esse daqui fica mais laranja mesmo. Deixa eu ver se eu marco aqui pra vocês, ó. Ele é um laranja mais... Vibrante. Esse daqui é um laranja mais coral. Mais quente. E... O amarelo neon. Que, inclusive, eu usei no San João. O amarelo neon. Bem aparecido. Fica bem bonito, gente. Dá pra fazer várias coisas. Ó. Esse já foi mais caro. Acho que foi uns... R$14, R$15, não lembro, não. Mas esse daqui foi mais caro do que os outros. Mas tão assim o quanto, tá? Mas eu achei o outro melhor pra esfumar e dá pra você usar como sombra também. Fazer base e tal. Aí, peguei a revista e resolvi comprar mais um lápis daquela linha. Aí peguei o rosa. Peguei o rosa flamingo. Que é esse daqui. Tá? Um rosa lindo, 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 lindo. Pra eu usar nos olhos. Ó. Vou usar aquele delineado. Maravilhoso. Também por R$8. Aí peguei esse daqui que era a última vez no catálogo. Que é um lápis sombra. E eu peguei porque ele tem um tom de lilás bem urban decay. Aí eu fiquei louca da vida. Peguei ele. Ele chama Roxo Confetti. Esse foi mais caro. Foi R$22. Ó. E ele tem uma textura um pouco mais amanteigada. Ó. Um lápis mais claro. Tá? E peguei... Da linha principal da Avon. Esse daqui. Que foi também o mais caro de todos. Foi uns R$24. Que é o rosa ágata. Na revista ele ficava mais rosado. E brilhoso. Mas fica também muito bonito. Um tom de berinjela. Bem parecido com o lápis que a Mega Mac... Pô. Qual você pode usar? Mac. Ó. E gente. Sério. Dura muito. Dura muito mesmo. Também esfuma muito bem. Já usei ele. Gostei. Bastante. Tá? Aí peguei isso aqui na Avon. Aí eu também comprei um corretivo. Como eu falei. Mas eu esqueci de pegar. E comprei aquele trocinho de cutícula. Que eu também mostrei no favorito. Que é o Miracle Cuticle. Por R$8. Tá? Aí eu comprei perfumes. No início do mês. De junho. Eu finalmente fui ao shopping. Né? Prédisposta a comprar o Iris Buquê da Mahogany. E aí eu fui lá pra eu ver. E comprei. E no final das contas acabei me apaixonando também. Pelo Sogno Mediterrâneo. Né? Que foi lançado um pouquinho antes. Nossa. O Sogno é muito gostoso. Bem fresquinho e tal. Aí eu peguei o Iris Buquê. Gente. O Iris Buquê é um perfume bem mutante. Não confiem na primeira impressão que vocês foram ter dele. Porque ele é um perfume que muda bastante. E em determinadas situações ele projeta. E projeta muito. Na minha pele esse perfume. Né? No primeiro dia quando eu passei na loja. Nossa. Tava a condição ligada. Quase não tava nem sentindo ele. Nossa. Bem... Mas mais cedo. Cheguei em casa. Fui abrir. Fui. Nosso perfume. Pó. Que de lá pra cá. Todas as vezes em que eu tenho usado ele. Ele tem aparecido. E é aparecido muito. É um perfume bem gostoso. Bem elegante. Sabe? Não é tão vibes delicadinho. Meigo. Como o lavanda e algodão. Não. Ele é muito mais aparecido. Tá? E aí eu peguei. Comprei ele. Aí também comprei. Esse mês. O Destiné. Da La Rive. Eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei junto com o Esfoliante. Tá? E é legal comprar no Mercado Livre. Pelo navegador. Usando cuponomia. Tem cupom. Tem desconto. E cashback. Aí eu comprei por lá. E saiu mais barato do que comprei até no Shopee. E aí acho que foi uns 60 reais por aí que eu comprei. O Destiné. O Destiné ele é inspirado no Livre daí do Saint Laurent. Né? Eu não conheço ainda o Livre. Então não posso dizer pra vocês quanto parece. Mas eu gostei bastante desse perfume. E já falei nele em alguns outros vídeos. Né? Que eu achei que ele tem alguma coisinha ali do... Do jeans da Versace e tals. E achei uma delícia. Super compartilhável. Assim. Elegante pra caramba. E perfeito pra esse clima agora. Pra mais frio assim de inverno. Sabe? Pra botar uma blusa desiguala alta. Né? Show de bola. Aí comprei também. Né? Agora por último na Avon. Teve promoção. Eu provei na revista Amei. O Pour Blanc Noite. E gente. Quando ele chegou que eu tava provando ele. Eu achei que o Pour Blanc Noite. Logo quando você aplica. Tem uma coisinha que me lembra um pouco do Divine. Da Vines. O Viennes. Que é parecido. Né? Que é inspirado no Baze Valet da Carche. Ele tem uma saidinha assim. Meio floral. A uma escarada com toque verde. Tem um leve toque de baunilha ali. Foi a impressão que eu tive. Depois eu vou olhar até a pirâmide dele. Mas bem gostoso. Apesar do nome Noite. Eu achei que é um perfume bem versátil. Que você consegue usar também durante o dia. Em qualquer ocasião. Sabe? Bem gostoso mesmo. Aí comprei ele. E pra terminar o vídeo. Minha última comprinha de beleza. É uma comprinha inusitada. E é uma comprinha inusitada. Que de um certo ponto. Eu não sei porque que eu comprei. Eu acho que eu tava tão louca. Né? E tão empolgada. Que eu só fui. Que é o seguinte. Eu comprei o Talco. Um Talco perfumado. Do Alma de Flores. Talco tem várias utilidades. Né? Porque dá pra você usar muitas coisas. Tem gente que gosta de comprar aquele Talco de bebê. Né? Pra usar como shampoo a seco e tal. Usar um cabelo. Dá pra usar. Dá pra você colocar dentro do sapato. Pra ficar com cheirinho gostoso. Dá pra você passar no corpo. Dá pra você pegar um hidratante neutro. Misturar um pouquinho do Talco. E fazer um hidratante perfumado. Então assim. Existem várias formas de você utilizar. E aí eu comprei esse daqui. Ainda não usei. Tá fechadinho. Tem aquele cheirinho do Alma de Flores tradicional. Dos anos 90. Que eu já contei pra vocês. Que eu amo. E aí eu vou usar ele. E depois eu conto pra vocês mais aventuras do que fazer com Talco. Se vocês quiserem dicas do que fazer com Talco. Comenta aqui que eu mostro. Tá? E foi isso, gente. As minhas comprinhas de beleza. Eu também comprei umas coisas assim bem legais. Bem fashionistas assim. Né? Que se vocês quiserem que eu mostre. É só vocês comentarem aqui que eu conto. No próximo vídeo. As minhas comprinhas fashion. Tem comprinha fashion assim. No Ali. Tem comprinha fashion, né? No Shopee. Tem comprinha fashion na Shein. Né? Na Lovito. Tem umas novidades aí bem legais. Se vocês querem que eu mostre, né? As roupinhas que eu comprei. Comenta aqui. Se muita gente comentar, eu faço. Combinado? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.